Oi turma, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos fazer uma correção da nossa portila. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia corrigir a portila impressa e nós íamos também corrigir a portila que está na plataforma? Pois é, hoje nós vamos corrigir a portila que está lá na plataforma e hoje nós, como essa atividade é muito extensa, nós vamos trabalhar a páginas 7, 8 e 9, tá? Pra ficar um pouquinho mais prático. Na próxima aula nós vamos corrigir as páginas que faltam. E aí, se você pegar lá na página 7, a primeira questão está falando o seguinte, pra você relacionar ali os rios Tigre e Eufrates, que fica naquela região da Mesopotâmia, e relacionar isso à ocupação das pessoas que viveram ali ao redor desse rio. E aí, o que vocês colocaram, né? Então, se você ainda não respondeu e quer se avaliar, dá uma pausa aí no vídeo, vai respondendo no seu caderno. Então, eu coloquei mais ou menos isso aqui, ó. Lembrando, antes de vocês fazerem o teste de vocês aí, lembrando que em ciências humanas, ciências humanas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ciências humanas não é uma decoração, que você vai pegar do texto e vai colocar lá igualzinho na pergunta. Não é assim que funciona hoje, gente. História é compreensão, é interpretação, é coesão, coerência. Então, tem muitas habilidades que estão lá em língua portuguesa que nós também usamos. Então, nunca que a apostila vai dar uma resposta exata. Ela sempre vai querer que você dê um pouquinho do seu pensamento, que você fale um pouquinho do seu pensamento, que você construa uma ideia legal. Até porque vocês não são máquinas pra só tirar e copiar, né? Então, olha só, a primeira questão é pedir pra que você relacione os rios Tigre e Eufrates com a ocupação da Mesopotâmia. Então, por que as pessoas se ocuparam ali, acabaram ocupando aquela região, né? Então, eu coloquei aqui no meu pensamento, mas você pode colocar um pouquinho diferente. Eu coloquei o seguinte, eu coloquei que eles começaram a ocupar aquela região por causa dos rios, por causa da agricultura, pra poder sobreviver mesmo. Então, como vocês devem perceber, a maior parte dessas civilizações antigas precisavam comer. Então, quando aconteceu a Revolução Agrícola, que a gente já aprendeu, eles começaram a ficar nessas regiões onde a terra era fértil, onde tinha água pra beber e pra poder fazer também outras atividades econômicas. E isso fez com que, aos poucos, as cidades crescessem ao redor dos rios. Não é à toa que no Nilo, ali, ao redor do Nilo, também surgiu a civilização egípcia, que são as duas civilizações mais antigas da Antiguidade, a Egípcia e a Mesopotâmia. A segunda é dividida entre a letra A e a letra B. Então, a letra A fala o seguinte, que países se localizam hoje nessa região? É claro que é bem extenso, mas se você for resumir, a pergunta tá falando justamente isso, tá te perguntando quais são os países que se localizam ali nessa região onde era a antiga Mesopotâmia. Então, se vocês perceberem ali no mapa, que tem no slide, tem no livro de vocês, vocês vão perceber que é onde fica hoje o Irã, o Iraque, a Síria, a Turquia. Então, são esses países que são países hoje que têm conflitos, que têm algumas guerras, que têm alguns conflitos armados mesmo, né? Vocês devem estar olhando isso, acompanhando pela internet. Se eu não me engano, assim que eu mandar essa correção, eu também vou mandar alguns vídeos que estão relacionados a algumas guerras que acontecem até hoje, até 2020. Tem algumas guerras nessas regiões que duram mais de 20 anos, guerras que duram mais de 30 anos e, ultimamente, tá aparecendo muito na mídia a guerra da Síria e tem um vídeo bem legal que explica todo esse movimento, essa questão dos países na Arábia, na Península Arábica. E aí eu vou mandar, junto com essa correção, um vídeo pra explicar pra você esse assunto aí, se você tiver interesse, né? A segunda, a letra B, vai sugerir o quê? Quais foram os povos, qual foi o povo ali que expandiu o Império da Mesopotâmia? Qual foi o povo ali responsável pela grande expansão da Mesopotâmia? Porque nós sabemos, a gente estudou a Mesopotâmia por povos. Cada povo contribuiu de alguma forma ali na região da Mesopotâmia. Cada povo trouxe alguma característica, algum elemento que construiu o que nós conhecemos como Mesopotâmia hoje. Então, os povos que foram responsáveis pela expansão, e quando a gente fala expansão, é relacionado à conquista de terra, né? Expandiu seu território, não foi acordo, não foi comprado. Na Antiguidade, a maior parte das expansões era ali com conflitos armados. Então, qual era o povo que mais conquistou, que mais guerreou, que mais lutou e fez com que o território da Mesopotâmia se expandisse, né? Se você acompanhou as aulas em vídeo, vocês vão saber que nós estamos falando aqui dos assírios, que surgiram mais ou menos há dois mil anos antes de Cristo. E eles eram muito violentos, tinham amor à guerra. A gente comentou isso em algumas aulas, que eles eram extremamente violentos. Era aquele povo que Jonas ficou com medo de anunciar a palavra de Deus, e aí ficou escondido de Deus, que eram os Ninivitas, né? Era a cidade de Nínive, que era uma cidade muito violenta. Essa cidade era a capital dos assírios. Os assírios eram muito violentos. Então, eles foram responsáveis pela maior parte das conquistas da Mesopotâmia, pela expansão da Mesopotâmia. E, como a gente sabe, eles eram muito bons, eles eram excelentes na conquista, mas eles tinham uma dificuldade enorme para administrar esse império. O império crescia, mas eles não sabiam administrar esse povo que estava sendo anexado no território da Mesopotâmia. A terceira, se você olhar direitinho, a questão está pedindo para você identificar e corrigir as sentenças. Então, tem ali afirmativas de A até a D. Algumas estão corretas, não precisam ser corrigidas. Outras, vai ter uma palavrinha ou uma oração que vai precisar ser corrigida. Então, ele está pedindo para você identificar, ou seja, você marcar as que estão erradas e embaixo, ali onde tem aquelas linhas, aquelas grandes linhas, você coloca, transcreve, colocando do jeito certo. Então, ali na letra A está dizendo o quê? Tem uma frase enorme, mas eu já vou dizer logo, você só precisa trocar a palavrinha liturgia pela administração. Ou seja, a escrita, bem no comecinho da escrita da Mesopotâmia, não era para a liturgia algo religioso em si. Também foi usada, mas bem no início mesmo, foi usada mais para a questão da administração, a questão de controle mesmo do que entrava, do que saía na Mesopotâmia. A letra B está corretíssima, não precisa mudar nada. A letra C, você vai trocar a palavra amoritas por assírios, porque se você acompanhou as aulas, você vai saber que entre vários povos, os que mais conquistaram, que eram mais violentos, como a gente acabou de falar ali na letra B da segunda questão, eram os assírios. Então, você vai só transcrever e mudar essa palavrinha. Tira o amorita e coloca os assírios. E a letra D está corretíssima, não precisa mudar nada. Tá bom? Então, aí na página 8, a quarta questão tem um texto, e aí já tem um comentário nesse texto, já tem alternativas comentadas. E aí eu vou falar para vocês só a letra que é correta, que é a letra B, que só foi possível as grandes invenções através do Estado. Se você quiser um breve comentário, vocês podem me perguntar ali no privado, que eu vou falar para vocês o que é o Estado. A gente já tem uma aula pronta sobre o Estado aqui no canal. Eu fiz um vídeo para vocês sobre isso. Então, sem o Estado, não ia acontecer essas divisões sociais. Alguns precisavam fazer determinadas funções, e outros precisavam fazer diferentes funções na sociedade. Gente, você já imaginou se a gente pudesse, se a gente fosse fazer todas as funções na sociedade, a gente não ia dar conta, a gente não ia dar conta de defender e plantar ao mesmo tempo. A gente não ia ter condições de fazer só artesanato e prestar outros tipos de serviços na sociedade. Não tem como. Então, eles começaram a fazer essa divisão. Alguns ficaram com mais privilégios do que os outros, e aí surge a desigualdade social. O Estado, na teoria, não deveria existir desigualdade social. Isso é um conceito de sociologia que a gente está vendo aí. Na quinta questão, na letra A, vai pedir para você falar sobre a Lei de Talião. Vai te falar qual era, tem um texto, e vai te dizer de que esse texto está falando, de que código esse texto está falando. Então, esse texto aí está falando sobre a Lei de Talião, que surgiu mais ou menos há 18 anos antes de Cristo, 18 mil anos antes de Cristo. Perdão, 18 séculos antes de Cristo. Foi ali regida, foi ali elaborada pelo rei Amurabi, que foi o sexto rei da Suméria, conhecido como Código de Amurabi. E a intenção desse código era unir todo o reino, né? Porque, como nós sabemos, as leis ajudam para centralizar as pessoas. Se alguém sair daquela lei, é mais fácil você encaixar ela, é mais fácil você fazer com que essa pessoa acaba cumprindo a lei. Se tiver uma lei escrita, as pessoas se organizam melhor. Elas vão saber quais são os direitos dela e quais são os deveres dela. E assim a sociedade funciona de uma forma mais harmoniosa. Só que essa lei, já entrando na letra B, que pede sobre as características, ela não é tão amorosa de trazer harmonia. Ela trazia mais caos, mais violência, do que, de fato, harmonia. Tanto é que a letra B vai pedir quais são as características sobre ela. Então, as características sobre ela tem muitas. Dá para entender a sociedade através da lei de talião. Dá para você entender a família, dá para você entender o casamento. Tanto é que lá na lei do Código de Amurabi, está dizendo o seguinte, se por acaso a sua mulher te trair, aí você coloca o cara e coloca a mulher dentro de um lago cheio de crocodilos e assim o homem ia defender a honra dele. Entre outras violências que eram naturalizadas no Código para poder trazer uma harmonia. Só que essas leis acabavam sendo bem violentas. A agricultura, a pecuária, também tem uma parte do Código que fala o seguinte, se por acaso, por acidente, um camponês derrubar, porque lá tinha represas. Então, se por acaso uma represa de uma pessoa fosse rompida e acabasse alagando a plantação de um outro camponês, esse camponês deveria sofrer também as mesmas consequências. O negócio dele deveria ser destruído. Se ele prejudicou o negócio de um camponês, o outro camponês vai pagar também com o seu negócio. Então, essa lei fazia com que a gente entendesse como é que eles funcionavam na família, entendesse como é que eles funcionavam na agricultura, na pecuária e como eles se comportavam também na forma política mesmo, de como é que eles se tratavam politicamente falando. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa que, nossa, essa lei é muito boa mesmo, mas teve muitas limitações. Só que graças a essa lei escrita, a gente conseguiu entender melhor as civilizações antigas, o pensamento da civilização antiga. Antes de ter uma lei escrita, o que nós sabíamos das civilizações era muito pouco. A gente sabia por alguns objetos que eram deixados, mas não com tanta clareza quanto o Código de Amurabi. E aí o Código de Amurabi, já entrando ali nas outras questões, na letra C, vai reger mesmo a sociedade. E aí a C fala o seguinte, por que é importante as leis? Por que as leis são necessárias? E aí, de acordo com a maior parte dos dicionários do direito, enfim, vários conceitos do direito, vai dizer o seguinte, que as leis são importantes para reger a sociedade e o Estado segundo a democracia. Então, as leis são necessárias para que a sociedade saiba as limitações onde pode e até onde não pode. Porque se deixasse, na teoria aqui, na teoria dos dicionários de direito, se deixasse a população fazer o que bem entender não teria como conviver socialmente. Não teria como existir, não teria como existir, coexistir com as pessoas que têm pensamentos diferentes dos seus. Por quê? Porque as pessoas que têm um pensamento diferente iam querer fazer o que quiser. E aí, sabendo que tem uma lei, ela sabe onde é que ela pode ir e sabe onde é que ela não pode ir. E assim, todo mundo, em teoria, se respeitaria na democracia. O Código de Amurabi, apesar de ter muitas limitações, tinha essa parte de organização mesmo. Além disso, as leis, de acordo com o livro de vocês, regulamentam e organizam tanto a sociedade como o Estado. Então, é isso que a gente já estava acabando de falar. As leis, elas regulamentam, ou seja, fazem as pessoas se adaptarem a um determinado tipo de comportamento e organizam também esse Estado para que não seja tão desigual, não seja tão, ali, ruim, né? Na página 9, para a gente finalizar a nossa aula, que já está acabando, na página 9, a questão, a letra D, qual a importância das leis escritas para a história do E. Então, é o que a gente estava falando ali lá atrás, né? A importância é que a gente tem mais clareza da mentalidade do pensamento do povo antigo, porque sem as leis a gente podia ter algumas interpretações. Mas, com a lei escrita, nós sabemos exatamente o que é que eles queriam fazer. Eles podiam não fazer na prática. Por exemplo, os brasileiros. Nós temos a Constituição, só que não quer dizer que as leis estão lá escritas, que elas são obedecidas. Algumas pessoas vão lá e vão transgredir. Mas, pelo menos, com essa lei escrita, nós sabemos qual era o ideal da sociedade, como é que a sociedade pensava em relação à moral e à ética. Além disso, a gente pode comparar essas leis com os dias de hoje. A gente pode comparar como as pessoas viviam antigamente. O que é que elas pensavam? Será que a gente permaneceu com algumas ideias? Será que a gente continuou com outras ideias? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então, com as leis escritas, nós podemos comparar a realidade atual com a realidade dos nossos antepassados. E aí, disso, tirar alguma experiência boa para a gente. Principalmente, a letra E. Por que essas leis não são seguidas hoje? A lei de Italião não é mais seguida. Principalmente, pelo Ocidente. Porque, se vocês olharem, ainda assim, tem muitos grupos radicais ali no lado oriental do nosso mapa. Nós temos muitos países ainda que são regidos basicamente por essa lei. Pode não admitir que ali obedecem essa lei, mas tem uma lei rígida, uma lei de você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. E até mesmo nos países ocidentais, nós carregamos essa ideia. Fez comigo, faço também. O que é extremamente errado. Porque aí, nossa sociedade continua com a mesma manutenção de violência, a mesma manutenção de preconceitos. E aí, por que que no Ocidente já tem uma ruptura maior dessa lei? Por que que as pessoas não seguem tanto? Primeiro, pelo quesito religioso. Se você for pegar a Bíblia, se você lê a Bíblia, você vai saber lá que na Bíblia está dizendo que Jesus condenou a lei do olho por olho e o dente por dente. Então, como a maior parte dos países ocidentais são cristãos, eles seguem aí a ideia de Cristo e na teoria, pelo menos, tiram esse aspecto aí de lei de Italião do cotidiano. E outro ponto é o social. Por quê? Porque a gente também tem uma herança meio que grega e romana. Então, a gente tem aquele ideal de democracia. Mesmo a democracia ainda sendo falha no Brasil, a gente ainda tem o ideal de democracia. Nós temos aí esse ideal de república. Então, a lei, ela vai o quê? Ela vai fazer com que essa ideia de violência, ela seja colocada à margem, ela seja tirada das nossas ideias, das nossas constituições, das nossas leis. Falo não só do Brasil, falo de toda a América, toda essa parte da Europa Ocidental, tá? Então, eles não, nós não aderimos muito pela questão da violência mesmo. Não é uma coisa que a gente queira perpetuar. A sexta questão tem um texto grande e aí, na letrava, eu vou falar o seguinte, né? Por que não existia esse estado unificado da Mesopotâmia? Se você analisar, já começa a Mesopotâmia na sua fundação pelos sumérios com cidades-estados. O que são as cidades-estados? São cidades que eram autônomas, cidades que tinham sua própria organização política, sua própria organização econômica, que se uniam ali em alguns conflitos, algumas guerras. E mesmo assim, em momentos de guerra, elas ainda ficaram brigando entre si, o que fez com que outros povos derrotassem os sumérios. Então, desde os sumérios, eles se organizavam, que foi desde o início mesmo, eles se organizavam em cidades-estados. Mesmo quando veio povos que eram imperialistas, que centralizaram o poder, eles manteram as cidades-estados, só substituíram os governadores. E aí, esses governadores obedeciam o rei. Então, continuou ali as cidades-estados, a manutenção das cidades-estados, mas tinha, nos períodos de império, tinha lá um rei organizando. Então, nunca foi um estado unificado, centralizado, onde a única figura de poder era o rei. Nós vamos ter as cidades-estados com governantes e a figura central do rei. Então, nós vamos ter também a letra B, que vai falar quais são os elementos comuns da Mesopotâmia, que unia esses povos da Mesopotâmia, que nós sabemos que tinham os sumérios, tinham os amoritas, tinham os caldeus, tinham os assírios, tinha, enfim, tinha vários povos. e aí, qual era o elemento que ligavam eles? Primeiro, se você olhar lá, a cultura deles era muito semelhante, né? Aquela cultura, a religião, os mitos, a língua, que era o de origem semita. Então, se você rever os vídeos que tem ainda no canal, se você não viu, você pode ver, assistir novamente. A origem da maior parte desses povos, a língua desse povo era semita, ou seja, relacionada ao filho ou neto de Noé. Então, ali tem essa linguagem mais puxada aí para o povo da Bíblia, para o povo hebreu. E claro que Noé é um povo hebreu ainda, mas tem essa origem, tem essa origem semita, essa origem aí da família de Noé. A economia era muito parecida entre eles, que era ali a agricultura para as pessoas que estavam no campo e comércio para aqueles que estavam na cidade. Então, isso basicamente unia eles. A sétima questão na página 10, que é a última, disse que era até a página 9, mas só essa aqui, que ela é muito interessante, que é para fazer uma pesquisa sobre a cidade em Patriz, né? Pesquise sobre a sua cidade. E aí, eu não trouxe toda porque é muito grande, é só um pontapé para que você procure, você conheça a sua cidade, é super importante você conhecer a sua cidade. Hoje, se cobra até nos concursos públicos, não só mais no vestibular. Vestibular maranhense cobra a história de alguma cidade do Maranhão. E claro que aqui tem concurso também, então cai muito sobre a história da história de Imperatriz, então no site da prefeitura tem um pouquinho, alguns sites de instituições da cidade tem um pouco da história de Imperatriz, apesar de ser um pouco escassa, nós temos algumas coisas que você precisa saber sobre Imperatriz. Então, na sétima questão, está pedindo para você pesquisar o nome, a localização, a fundação da cidade, a atividade mais importante da época, dos inícios ali da colonização, patrimônio histórico, ações dos governantes, população e atividade econômica atual. Então, olha só, eu coloquei aqui, Imperatriz é o nome da nossa cidade, tá bom, mas já teve um tempo que era, que tinha outros nomes, né, que agora eu esqueci, que eu estava na cabeça. Mas, aí você, eu vou botar na descrição, vou botar na descrição para vocês o nome que as mudanças que aconteceram com a cidade de Imperatriz, que antes era Colônia de Santa Tereza, e aí foi mudando com o tempo, ganhou o nome do título de uma Imperatriz, eu vou colocar aí na descrição todo o processo de mudança do nome. Então, nós vamos ter aí a cidade de Imperatriz hoje, que fica localizada no sudoeste do Maranhão, se você não aprendeu o sudoeste, pontos cardeais, viu, professora Rosinha vai ajudar vocês. Então, nós ficamos no sudoeste, pega aí o estado do Maranhão mapa, pega só o Maranhão, né, nós ficamos naquela parte sul, mais ali para o lado do oeste, então, parte sudoeste da região Tocantina. Por quê? Porque Imperatriz faz fronteira ali com Tocantins, não é atoa que quando a gente vai para a praia, né, nos meses de agosto, esquecendo, acho que não tem não, né, mas só que lá em agosto, mais ou menos, vai ter a praia, e do outro lado tem a Bela Vista, a Bela Vista fica no Tocantins, então a gente faz essa fronteira aí com Tocantins, fundada em 16 de julho, é claro que tem algumas histórias que dizem que veio algumas pessoas antes aqui no litoral, só ver o território, passou uns três dias e foi embora, mas oficialmente a gente considera 16 de julho a fundação da cidade. E também ali a principal atividade econômica da época foi o gado, por quê? A nossa história é diferente de São Luís, tem uma história oficial que conta toda a história do Maranhão, só que se você analisar bem essa história que conta sobre Pombal, ciclo do açúcar, ciclo de não sei o quê, é mais voltado ali para o norte do Maranhão, Imperatriz é mais voltado para a questão da pecuária, aqui nós tínhamos uma grande região indígena e ali de fazendeiros, esses fazendeiros foram ocupando essa região que nós chamamos hoje de Imperatriz, que em alguns momentos a colonização também ficou conhecida como Pastos Bons, então aqui nós tínhamos muitos fazendeiros, a cidade de Imperatriz começou a ser colonizada mesmo, de fato, virar a vila por causa da pecuária dos fazendeiros. Por isso que a gente tem ainda muito essa cultura um pouco voltada para o campo, voltada para a fazenda, é a população, é de torno e aí os dados, eles a cada dia que passa eles vão alterando, vai aumentando, agora inclusive o IBGE vai fazer um recadastramento porque descobriram que tinha muitas pessoas na cidade que nem registradas estavam e aí esse aqui é uma estimativa, mas vocês fiquem ligados porque a qualquer momento pode ter uma atualização, são mais ou menos 258.682 pessoas, bem mais, com certeza, só que isso aqui é só uma estimativa. E aí eu vou estar acompanhando o jornal e avisando para vocês qualquer coisa. Nós somos a segunda maior cidade do Maranhão, não só na questão de espaço, de território, mas questão econômico mesmo, nós somos uma cidade que é muito rica de recursos naturais, a gente pensa que não, mas é sim, muito rica. aqui na região, nós temos uma região que ela dá acesso para vários lugares como o Balsa, que é uma região muito rica na produção de soja, mais ao sul da nossa cidade tem exportação de madeira, exportação, tem ali, retira esse recurso da madeira, tem ali essa região mais voltada para a Cailândia, nós temos siderúrgicas, essa parte mais do interior mesmo de Imperatriz, se você andar bem em Imperatriz, você vai ver que tem ainda muitas pessoas que tem agricultura familiar, que criam pequenos animais, aqui em Imperatriz nós temos muitos criadores de galinhas, não é à toa que tem muito comércio de ovo, os ovos que são comercializados no Mercadinho, que é uma feira muito famosa na cidade, que é um dos primeiros lugares de ocupação, um dos primeiros lugares, uma das primeiras ruas da cidade, aliás, é a Bernardo Saião, então essa região do Mercadinho, até a Bernardo Saião, é uma das regiões mais históricas de Imperatriz e por hoje a gente já falou demais, então a gente já vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a semana que vem.